Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova do Enem 2020, segundo dia, versão impressa. Eu vou me basear na prova amarela e agora eu vou resolver a questão 96. A questão 96, ela fala assim, um estudante tem uma fonte de tensão com corrente contínua que opera em tensão fixa de 12 volts. Como precisa alimentar equipamentos que operam em tensões menores, ele emprega quatro resistores de 100 ohms para construir um divisor de tensão. Obtém-se este divisor associando os resistores como exibido na figura. Os aparelhos podem ser ligados entre os pontos A, B, C, D e E, dependendo da tensão especificada. Ele tem um equipamento que opera em 9 volts com uma resistência interna de 10 kOhms. Entre quais pontos de divisor de tensão esse equipamento deve ser ligado para funcionar corretamente? E qual será o valor da intensidade da corrente nele estabelecido? Então, galerinha, o que ele falou? Ele falou o seguinte, que os resistores foram colocados em série. Então, eu posso pensar o seguinte, sempre que o resistor está em série, você não pode esquecer, não esqueça isso, que a DDP muda em cada resistor. E a corrente elétrica não muda. Então, aqui eu vou ter uma voltagem, aqui eu vou ter outra voltagem, aqui eu vou ter uma voltagem, aqui eu vou ter outra. Mas a corrente elétrica vai ser uma só. Então, como os resistores são iguais, eu posso calcular a DDP da seguinte maneira. A corrente elétrica de cada resistor vai ser 12 volts, que é o que ele disse que está operando a tensão, essa fonte aqui, divididos por quatro resistores, porque são quatro resistores iguais. Então, eu sei que cada resistor tem 3 volts, certo? Aí, cara, para eu obter os resistores com 9 volts, basta eu ligar a voltagem, o aparelho, de três em três resistores. Então, aqui eu posso ter duas opções, entre o A e o D, entre o B e o E. Então, eu vou fazer a ligação entre o B e o E. Vou escolher essa ligação aqui. E aqui eu coloco o meu aparelho. Então, esse aqui é o meu aparelho. Show? Aí, o que acontece? Quando eu faço essa ligação, eu sei o quê? Que o aparelho tem resistência interna de 10 quilo-ohms, certo? Ou, se você preferir, 10 vezes 10³, 11. Certo? Ao ligar o aparelho, cuja resistência interna é de 10 quilo-ohms, a gente vai ter o valor da corrente da seguinte maneira, ó, quem vê, ri, certo? Como eu estou ligando de três em três resistores, eu obtenho a voltagem de 9 volts, a resistência interna que vai passar por aqui, que vai ser de 10 vezes 10³, vezes a corrente elétrica que eu vou descobrir. Então, I é igual a 9, divididos por 10, vezes 10³. Isso aqui vai dar 0,009, certo? Ou, 0,009, ou 9 miliampéres, certo? Então, se a gente for ver qual é a alternativa, a ligação é entre B e E, e é a corrente de 9 miliampéres. Então, só pode ser a letra D, beleza? Então, é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Valeu, abraço.